Nesta paisagem da serra Existe uma terra que eu amo demais Neste Natal muito amado Meu ancho queimado Perde de meus pais Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas a minha canção Tu és meu ancho queimado Com fogo brotado Do meu coração Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas a minha canção Tu és meu ancho queimado Com fogo brotado Do meu coração Nesta canção te bendigo Guardando comigo Lembranças de ti Mesmo que esteja distante Serei sempre amante Das coisas aqui Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas a minha canção Tu és meu ancho queimado Com fogo brotado Do meu coração Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas a minha canção Tu és meu ancho queimado Do fogo brotado No fogo brotado Do meu coração Eu guardarei esta imagem da tua paisagem Por onde eu andar Por onde eu andar Foi no teu chão que meus braços Buscaram espaços Para caminhar Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas Tu sempre iluminas a minha canção Tu és meu ancho queimado Com fogo brotado Do meu coração Terra das verdes polinas Tu sempre iluminas A minha canção Tu és meu ancho queimado Com fogo brotado O meu coração Tchau Música Música Música